Paranão Mais uma da hora Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo o cíntico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa Deixa o povo saber, baby, como você é E os problemas a gente resolve depois Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me ganhou, agora é só me levar pra você Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo Alô Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, ai, 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 de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Nova metrô de novo É assim, papai